E aí, tudo bem? Bora lavar uma louça? A pergunta é, você sabe lavar louça? Meu Deus, mas que isso? Agora tem até jeito, tem técnica pra lavar louça? Eu diria que tem uma forma mais eficiente pra você lavar sua louça mais rápido, sim, e de uma forma mais econômica. Não que seja uma grande técnica, nada disso, mas sabe quando você vai pegar um copo e não tá com um cheiro muito agradável? Ou vai pegar um prato e ele ainda tá um pouco gorduroso? Ou até um talher? Então, sim, eu tenho uma forma de lavar louça. Afinal de contas, quando você vai tomar banho, o que você lava primeiro? O pé, pra depois lavar o corpo e depois lavar a cabeça? Porque aí, quando você lava a cabeça, toda aquela sujeira do couro cabeludo cai pro seu corpo, e você já lavou o corpo. Então, não faz sentido. Eu primeiro preciso lavar a cabeça. É a limpeza de cima pra baixo. Primeiro eu lavo a cabeça, depois o corpo, depois o pé. E a louça não é diferente, assim como a limpeza da casa. E pra você que ainda não me conhece, eu sou Elisabeth Knoop, Personal Organizer Especialista em Limpeza, e vem lavar louça comigo! Eu tenho aqui três tipos de esponjas, porque eu não uso mais aquelas esponjas que a gente encontra em mercado, porque elas não são biodegradáveis. Todas as três são a da Acora. E eu vou fazer essa troca, porque as minhas, olha aqui, já deu! Ela já se rasgou! Olha o estado disso daqui, tá se desfazendo. E aí, tem também a de coco, coitada! Tá virando outra coisa. E também a Scrub, que coitada! Essa daqui, então, aqui jaz. Então eu vou fazer essa troca dessas esponjas. E por que que eu uso três tipos? É isso que eu vou falar agora. Seguindo o critério que eu falei do banho, que primeiro a gente lava o cabelo, depois o corpo e depois o pé, aliás. Que é justamente pra sujeira ir descendo. Assim é a limpeza da casa, certo? Adianta eu limpar o chão e depois eu limpar o teto, por exemplo? Não! A sujeira do teto vai cair no chão. E a louça é a mesma coisa. A gente deve começar das coisas mais limpas pras coisas mais sujas. O que que seria o mais limpo? Copos, potinhos plásticos, que às vezes apoiam um biscoito, às vezes apoia uma uvazinha. Ou seja, são coisas que não tem muita gordura. Então, pra esse tipo de louça, eu uso essa daqui. Que é a Eco Mais, a esponja vegetal. Ela é uma esponja feita de milho. E ela vai durar até quatro meses. A gente só precisa ter o cuidado de não usar coisas cortantes. Ela também vai servir pra limpeza de frutas. Você pode ter uma só pra isso, tá? Então, eu vou lavar um copo. Eu vou lavar um potinho plástico. Eu vou lavar qualquer coisa. Pode até ser um prato. Se de repente você apoiou coisas ali, uma saladinha, alguma coisa que não tenha gordura, eu uso essa daqui. A esponja de milho. Que eu vou fazer a substituição agora. Coitada. Agora, quero lavar um prato, um talher. Quero lavar uma panela. Quero lavar algo que seja mais sujo. Que tenha mais gordura. Aí eu vou usar essa daqui. Que é a esponja de coco. Todas essas esponjas, elas são biodegradáveis. Algumas mais, algumas menos. E essa daqui, ela tem os dois lados. Por quê? Você também pode usar o lado amarelinho. Ó, é bem fofinha. Pra uma limpeza mais leve. E pode usar esse outro lado aqui, ó. Que é o lado do coco. O lado mais grossinho. Pra uma sujeira mais pesada. Da panela mesmo. Tá ali lavando uma panela de arroz. Por dentro você pode usar isso daqui. Beth, vai arranhar? Não, não vai arranhar. Fica tranquila. Pode usar. Só se liga no seguinte. Quando a gente não tá em uso, quando ela não tá em uso, você vê que ela é uma esponja fofinha. Ela já vem assim pra ela não quebrar durante o processo de transporte, tá? Só que depois, quando você não tá usando, ela fica dura. Deixa eu pegar a minha velha. Dura. Olha aqui, ó. Dura, dura, dura mesmo. Aí, é só molhar aqui embaixo da torneira que tá tudo certo. Ela vai ficar macia de novo. Não tem problema nenhum, tá? Então, por isso que, quando ela vem, ela já vem com o produto pra ficar macia e não quebrar. Mas depois, conforme você vai usando, ela vai amolecendo. Molhou, ela já amoleceu na hora. Então, essa eu vou usar pra uma sujeira mais difícil. Agora, sabe aquela panela que merecia dar uma areada? É essa daqui. A Scrub. Pra uma sujeira mais resistente, eu diria. Ela é totalmente feita de algodão. Tá, ó. Ela tem várias cores. Ela também, você pode usar pra uma limpeza de rejunte, de granito. Não só pra louça, né? Você pode usar pra outras coisas. E ela vai durar até seis meses. É muita economia pra lavar louça. Agora, deixa eu falar as características de cada uma. Agora, aquela pausa rápida pra você curtir esse vídeo, porque deixa pro final e acaba esquecendo. Aproveita aqui e ativa a notificação pra você ser avisada dos próximos vídeos. E se quiser ficar mais agarradinha comigo e ter mais informações sobre organização e limpeza, me siga nas outras redes sociais. Principalmente no Instagram, onde eu tenho conteúdos diários. A de milho, como eu falei, a gente usa, é uma indicação minha, pra sujeiras mais leves, né? Mas ela também é ideal pra você lavar frutas, legumes, tudo isso de forma rápida. É um produto derivado do milho e ela é 100% biodegradável e dura até quatro meses. Já a esponja de coco, ela também vai lavar as suas louças ali sem agredir. Tem um lado da celulose, que é aquele lado mais amarelinho, e o outro que é a fibra natural de coco. Ela também serve pra uma sujeira mais leve, pra uma sujeira mais pesada, e ela é 90% biodegradável. Já a scrub, ela é um produto de algodão pra lavagem de louça e limpeza pesada. Ela equivale a 25 esponjas de limpeza. É muita economia, além de ser 98% biodegradável. Agora, o que que eu tenho hábito aqui? Eu não gosto de pegar a esponja que eu vou lavar a louça pra lavar dentro da pia, na cuba. Então, esse é o momento que eu vou fazer o quê? A minha troca. Essa esponja nova vai pra lavar a louça, e a velha eu deixo reservada em outro espaço, pra não ter confusão, pra toda vez que eu finalizar a louça, eu lavar ali dentro da pia. Agora sim, esponjas devidamente trocadas, eu tenho a tranquilidade que eu não tô gerando mais um lixo pra natureza, porque tudo isso daqui, em contato com o lixão lá, ou seja, lá pra onde for, ele vai se desfazendo, sem poluir a natureza. Isso que é garantia, segurança e sustentabilidade. Agora me conta, e aí na sua casa? Você tem uma esponja pra uma sujeira mais pesada e uma esponja pra outra? Ou a esponja que lava o copo, é a que vai no prato, é a que vai na panela de rabada, é a que vai dentro da pia? Como é que tá essa festa aí na sua casa? Fala pra mim aqui nos comentários. Aproveita agora, e fica aqui com os próximos vídeos. E saiba mais também sobre o meu treinamento online, onde a sua casa vai ficar mais limpa, com menos tempo.